Você? Amigo, estou aqui! Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do seu ou do meu, do nosso foguetão, Ricardinho Sá. Que privilégio começamos esse episódio com a música de Toy Story, né, meu amigo? Muito representativa, né? Amigo, estou aqui! Se a fase é ruim, meu amigo, eu estou aqui! E pode ter certeza! Que música emocionante, né? É emocionante! Qualquer marmanjo que viveu a época de lançamento de Toy Story, que assistiu o filme quando mais novinho, quando ouve essa música hoje, a lágrima chega e corre aqui devagarinho. Não só o marmanjo que acompanhou o lançamento do filme, mas pô, imagine, você tocando violão e seu filho ouvindo, você falar disso pro seu filho, tem representação mais forte que essa, meu amigo? Turma, mais um episódio do Foguete Sem Ré. Roda a vinheta! Turma, tenho um negócio pra dizer pra vocês. Peraí, eu tenho uma coisa pra lhe perguntar. Por que a pulseira do seu relógio tá laranja? Cara, porque eu errei. Você quer homenagear Galileu Nogueira de novo? De novo, eu falhei. Tá, tudo bem. Eu falhei, né? Ou não, né? Ou não, é. Ou seja, o que é que o laranja representa? Dinamismo. Amizade, energia. É. Criatividade. Né? Criatividade. Gatorade, sei lá. Gatorade. Gol. É. Turma, uma coisa que nós aprendemos, a primeira coisa que nós aprendemos nesse episódio do Foguete Sem Ré é que ninguém é normal. Concorda, Ricardo? É verdade. Né? Ninguém é normal. Não. Não existem pessoas normais. O episódio de hoje é um episódio bem especial pra mim. É um dos caras que foi meu professor na faculdade. Um dos caras que, quando eu tinha aula com ele, era um dos caras que dizia, papai, eu quero ser esse bicho quando eu crescer. E eu confesso que mesmo a distância, assim, acompanhando o movimento e tal, meio de longe, assim, eu tenho uma profunda admiração por pessoas que são mutantes, mutáveis, que são uns camaleões, assim. Que se adaptam aos meios, às coisas novas e, mesmo precisando passar por um determinado processo, não tem medo da mudança, né? E é engraçado porque a gente conversando aqui nos bastidores, os 20, 15 minutinhos antes que, antes da gente começar a gravar o episódio, isso, e esse pré-episódio é meio que natural, né, Ricardo? Não é uma coisa que a gente premedita, né, principalmente nós dois aqui, todo convidado que chega... Sempre sai alguma coisa diferente. Sempre sai alguma coisa diferente, uma coisa extremamente relevante, antes da gente iniciar a gravação. E ele falando sobre todo esse processo de autoconhecimento, de construção ou reconstrução, talvez, de si mesmo, né? E um cara que eu tenho uma profunda admiração justamente por ter esse poder e essa atitude, eu vendo de longe essa atitude de mudar, essa coragem de mudar, que é difícil mudar, precisa ser corajoso e precisa ser corajosa para mudar. E aí, a gente conversando antes, ele mostra uma humanidade incrível, gigantesca de... Não, Bruno, existe um processo de quase 10 anos, meu amigo, cheguei, eu fiquei arrepiado, né? Porque a gente olhando de longe, né, olhando o palco, a gente... E quando a gente olha aquele palco que a gente tem a oportunidade de conhecer os bastidores daquele palco, que a gente percebe e sente, meu Deus, como tudo na vida é um processo de evolução e de mudança e de transformações. O convidado de hoje é um pós-graduado em comunicação pela UFIS, durante muito tempo foi publicitário como eu, durante muito tempo fomos colegas de profissão. Hoje ele é um graduando em psicologia pela Universidade Tiradentes. Ele atua como terapeuta com foco em trauma. Vou até... Trauma. Sublinhar isso aqui. Terapeuta com foco em trauma, viu, turma? É instrutor de Mindfluence, Mindfulness, sei lá. Mindfulness. Me corrija aí, viu, André? Aplicado à promoção da saúde, certificado pela Unifesp São Paulo. Facilitador de programas de compaixão formado pelo Instituto Cultivo, no México. Informação em terapia para cura do trauma. Eu acho que aqui em Sergipe não... Essa é a sigla aqui. Ah, ok, perfeito. Somatic Experience. Somatic Experience. Acumula mais de duas mil horas de práticas entre retiros e treinamentos sobre meditação e autoconhecimento. Já mais de mil alunos já passaram pela arte desse cara, né? Mais de mil alunos já participaram dos seus programas presencialmente online. E aí vem a seriginha do bolo que Dona Gabi Lobo sempre coloca no pergaminho e no currículo dos nossos convidados. É casado, tem dois filhos lindos. Falamos sobre isso e vamos falar sobre isso. E tem uma paternidade muito ativa. Já morou na Índia? Diremos que passei por... Fazer um tempo. É... E tem aqui uma colocação. Era uma pessoa totalmente diferente, mais estressado e pilhado com o trabalho. Então, ele vai ensinar e ensina a gente todos os dias a presença... A gente é a presença por experiência prática. Sim. Acredito que a Gabi Lobo acredita e trouxe essa reflexão para a gente, que é o pioneiro de mindfulness. Falei certo? Sim, mindfulness. Aqui em Sergipe, com o projeto que se chama Olhar para Dentro. Senhoras e senhores, meu colega de profissão, durante muito tempo, André Brito, seja muito bem-vindo, querido. Que prazer. Eu que tenho um grande prazer de estar aqui, uma alegria poder compartilhar essas histórias que tem algumas pessoas que me cobram. Conta essa história, conta essas histórias. Como foi isso? Eu perguntei, né? Como foi que você deu esse cavalo de pau? Cavalo de pau, né? Na perspectiva das pessoas, falaram, nossa, que incrível. Rapaz, agora eu olho e falo, vai, incrível. Mas, durante o processo, eu achava tudo muito abstrato, difícil, desesperador às vezes, né? Tipo, como eu vou fazer outra coisa? Eu só sei fazer isso. Eu sempre estive aqui. Como é que eu vou mudar? Então, durante sua fala, você falou assim, dá coragem, né? De fazer e não ter medo. Não, eu tive muito medo. E muitas vezes não senti coragem, me sentia fraco. Coragem não é não ter medo. Não ter medo, né? Coragem é ir com medo. É ir com medo mesmo assim e ir, né? E, por muitas vezes, eu me sentia fraco, assim, tipo, nossa, como é que eu sou tão fraco? Eu não tenho coragem. Mas, aí, tinha outras motivações que iam fazendo com que a coisa tivesse que andar. Eu estava disposto. Hoje, eu estava na terapia, na minha terapia, né? E eu, num determinado momento, ela falou assim, a gente está falando de fuga. E, agora, há pouco, você fugiu, né? Da experiência. E, eu olhei para ela e falei, putz, você não percebeu? Claro, né? Eu não escolhi à toa, né? Aí, ela percebeu e eu fugi da experiência. E, três minutos, quando ela abriu a porta de 93, fiquei lá. E, aí, foi incrível. Porque, quando eu tenho um feedback de que eu estou conseguindo o mesmo padrão de, não, não quero ter uma experiência difícil, não quero ter essa coisa que me ativa. Se eu tenho esse feedback, falo, poxa, André, vamos por aqui, você está fugindo, volte. Eu vou. E, é assim na vida. Eu tenho encarado essas coisas que vêm acontecendo. Não é sempre, tipo, tranquilo. Ah, vem uma dificuldade, vem uma questão, vem um processo com os filhos, por exemplo, né? Que são professores inatos. Nossa senhora, André, que profundo, velho. São professores inatos. Então, quando isso surge, eu não sei o que é que eu faço. O que é que eu faço? Ah, o cara é professor de meditação, de autoconhecimento. Aí, vem um menino e fica doente e tem que parar no hospital. O que você faz? O que é que você sente? Como é que fica a sua cabeça? Como é que o seu mundo gira? Crianças, né, recentemente teve, tiveram, né, em alguns momentos surtos de bronquiolite. Meus dois filhos tiveram e um teve que ficar internado, né, cada um num tempo. Aquilo ali, pra mim, era, tipo, uma novidade que eu não queria que existisse, né? Meu filho está internado. Ficar ali sob observação em que, pese a minha ignorância na área médica, me deixava meio, tipo, assustado, né? Aí, minha esposa é médica, aí minha esposa dizia coisas e outras ela não dizia. Ela ficava com ela, dos riscos, né, das questões e tal. E leitos, né, de hospitais cheios. Então, eu digo, a vida vai te trazer grandes desafios, sempre. Não sei, né, eu não sei como é que eu vou me comportar nesses desafios. Mas eu preciso estar vivo nesses desafios. Não posso mais fugir. Não dá mais pra fugir. Estava te falando, né, que eu vou fazer 50 anos agora, que há alguns dias. E hoje, uma das coisas mais importantes pra mim é não fugir da realidade que se apresenta na minha frente. E quando ela fala de presença aí, é basicamente isso que eu tenho compartilhado com as pessoas. Olhar a realidade que se apresenta e encará-la. Não como um destemida pessoa, mas na vulnerabilidade mesmo que todos nós, né, vivemos em algum momento. Que é tipo, eu não sei, as respostas. Muitas coisas são incertas na vida. Hoje as pessoas vivem ansiosas, porque talvez muitas não tenham parado pra olhar essa característica, né, do existir. As coisas são incertas. Elas vão acontecer como tem que acontecer. Não da forma como a gente quer que aconteça. E saber disso não é suficiente. Mas viver isso é incrível. Estar em paz na incerteza. Isso é incrível. Mas é bem desafiador. André, pra deixar todo mundo na mesma página, faz um resumo, assim, da sua trajetória. Tipo, você passou durante muito, acho que você é um dos grandes, você tem essa responsabilidade de ser um dos grandes influenciadores de uma transformação, de uma indústria, de um mercado publicitário aqui em Segipte. Você é. Sim, sim. Você tem essa representação na história, digamos assim, e durante muito tempo você desempenhou um papel na sociedade quanto profissional, né, gerando essa influência. E aí você passou por um processo de transformação pra chegar onde você está hoje. Sim. Pra deixar todo mundo... Alinhado. Alinhado nos assuntos que a gente vai mergulhar aqui hoje. Sim. Queria que você fizesse essa linha do tempo, assim. Então, eu entro pra estudar publicidade numa perspectiva que era entre arquitetura e publicidade. Tinha grande dúvida, assim, né, eu achava arquitetura interessante, fiquei casado, né, com uma arquiteta há muitos anos, né, minha primeira esposa, mas eu não a conhecia quando eu escolhi meu curso, né. E eram duas áreas que me atraíam, pela questão da criatividade e tal, por influência do meu avô, que sempre foi um homem meio rígidozão e tal, mas sempre me dizia, ah, seus desenhos, seus desenhos são lindos, você fala não sei o que e tal. Então, esse aspecto da criatividade, da imaginação e tal, já estava em mim há muito tempo. E aí eu entro pra publicidade com um monte de sonho, né, com um monte de ideia e tal. E logo começo a trabalhar numa agência do jornalista André Baus, que ele tinha uma agência de publicidade. Dali eu acabo trazendo as pessoas com quem eu me relacionava na faculdade pra trabalhar nessa agência. Fábio Vivas, Martinha e outras pessoas. E aí essa construção se dá quando a gente abre a primeira agência com o Fábio, né, eu abro com o Fábio, depois vem o Tiago, que até hoje tem a base, né, você passou um tempo lá com eles, né. E aí saio da base em 2000, abro a Insight com o João Carlos, com o Daniel, vou até 2007, saio da sociedade com o João e o Daniel e abro a App, que foi a agência que eu fiquei só, assim, vamos dizer, né. Tive alguns sócios no meio do caminho que eu ia convidando, mas basicamente eu disse, eu vou abrir só. Até um querido amigo, que foi meu colega de faculdade, me ligou uma vez, um cara muito tranquilo, muito em paz, assim, com as coisas dele. Me ligou uma vez, eu lembro, eu tava na Unite, isso. Entrando na Unite, ele me ligou e falou assim, rapaz, eu soube que você abriu agência agora, sozinho, sem sócio. Aí ele falou assim, é, então já vi que o problema era você, né, não era um sócio. Eu falei, eu acho que é isso. Era o apoio da veia, né, tipo, era a minha inquietude, velho, que não deixava eu ficar ali naquele cenário. E todos os aspectos meus que eu conseguia ver, né, também, de trabalhar e ter meu ritmo, né, e a forma como eu queria. Então, hoje eu sou muito tranquilo com isso, meu coração é muito em paz com a relação que eu tive com esses sócios, né, base, insight e depois a app, que a gente fez uma construção ali. E aí, em 2016, eu decido fechar a app e dizer, tô aberto a um novo caminho, mas com muita dificuldade de saber qual era esse caminho, né. Então, eu começo a trajetória de uma mudança de profissão lá em 2005, 2006, quando eu comecei a dizer o que eu posso fazer da minha vida para não ser desse jeito. Porque, como eu vinha falando para você antes, né, naquele pré-episódio, a publicidade me encantava por vários motivos, né, e o financeiro era interessante. Mas também a publicidade me incomodava por outros, por eu acabar manifestando muitas questões egóicas, assim, minha, que eu até não via, né. Então, em 2015, 2014 para 2015, eu acho, mais ou menos por aí, não minto, em 2016 já, eu fiz uma avaliação 360 graus, acho que é esse o nome que se dá, onde eu distribuo uma espécie de formulário para um número X de pessoas que estão à minha volta. clientes, parceiros, colaboradores, até amigo, acho que amigo não teve ninguém, mas um número X, umas oito ou dez pessoas. E ali, eles respondem, você vai imaginar, recebem a informação que não vai ser compartilhado totalmente comigo e que eles podem escrever o que eles quiserem, a percepção real deles sobre mim e sobre a relação comigo. E aí, eu pego esses dez formulários, sei lá, se eram dez, oito, sei lá, junto, boto no envelope, sem ler nada, e entrego à equipe que ia fazer o cruzamento das informações. E veio o feedback. Cara, eu já estava me questionando. Isso ali foi em 2016, eu não tinha fechado a agência ainda. Isso provavelmente contribuiu bastante para que eu tomasse a decisão, porque eu não via aquele cara, eu via parte dele. Tinha uma parte daquelas características que eu falava, não, esse sou eu, mas uma outra parte eu falava, quem é esse cara? Quem é esse cara que essas pessoas falam? E algumas características eram muito negativas. E aí, eu senti muito. Agora eu estou sentindo isso. Eu estou sentindo algo parecido com o que eu senti, né? Um aperto aqui, um incômodo. Porque se você trouxer à memória uma coisa difícil da sua vida, seu corpo vai responder na hora. Cabe saber se você está preparado para perceber e se regular nisso. Estar vivo nessa experiência, que é desafiador. E aí, a partir daquilo, eu fiquei muito incomodado, resistente, negando. Eu falei, não, isso aí não sei, não. De jeito nenhum. Mas quem foi que descreveu um negócio desse? Então, nesse cruzamento, eles são mais suaves para dar mais, vem o impacto. E a partir dali, eu falei, não, eu tenho que reconfigurar isso. E eu preciso fazer o que eu tenho que fazer. Eu não sei exatamente que caminho é. E aí, em 2016, eu decido fechar a empresa, a App, que era a minha agência última. E fui fazendo o processo demissional ali, do que era possível. Foi um momento muito difícil, né? Porque eu não acreditava que eu fosse fazer isso. Na minha cabeça, era tipo, eu não posso falhar. Eu não posso falhar. Quem eu vou ser? Como é que as pessoas vão me ver? Cara, aqui desiste. E quer queira ou não, algo do que você falou passava no meu imaginário, que era... Eu trabalhei, né? Não com essa intenção de fazer isso, mas eu, junto com outras pessoas ali no grupo, a gente movimentou o mercado. Sim. A gente foi dando um novo tom ao mercado, que tivesse nada errado no que era antes, mas era menos profissionalizado, né? Por uma característica natural do mercado de propaganda e tal. E a gente foi mexendo nisso. Era muito cedo para a gente dizer, ah, estamos fazendo muitas coisas. Mas, quando a gente saiu da faculdade, a gente já tinha uma certa influência de como o mercado em si e outras agências, clientes, começavam a responder isso. E, na sequência, foram chegando novos publicitários, né? Que foram somando tanto nas agências que a gente ia abrindo, quanto em outras novas agências, né? E, aí, nesse viés aí, eu falei assim, pô, mas eu não vou ficar nisso, que é uma ilusão. O que eu penso, o que as pessoas pensam sobre mim, é uma ilusão. E o fato principal para mim é que eu estou sofrendo. Eu não quero mais sofrer. Eu não quero ficar nisso. Eu quero ficar pensando se eu falhar, se eu quebrar, né? A empresa fechar. O que as pessoas vão pensar de mim? Porque elas pensam o que elas quiserem. Só que eu não vou ficar mais aqui. Aí, sim, medo e coragem se juntaram. Aí, eu falei também. Aí, já era. Aí, fechei a empresa. Tive todas as consequências e instabilidade, né? Insegurança. Para o que eu vou fazer aí da vida? Aí, eu comecei a ver o que era que dava para fazer. Entrei no curso de psicologia lá em 2016. Só que, hoje, eu entendo que meu ritmo para fazer esse curso era outro. Fui parando. Dando um tempo. Eu não morei na Índia, né? Eu passei dois meses lá. Não considero que eu morei porque, inclusive, eu não parava em cidades, assim. Eu ficava um dia. O grande barato dessa viagem, no caminho, né? Foi de 2018 para 2019. Isso era que eu não sabia onde eu ia dormir na primeira noite da viagem, nem na última. Não tinha nada esquematizado, assim, de reserva, de hotel, de nada. E não era Nova York e a grana no bolso, o dólar livre e o cartão tranquilo. Não. Era um dinheiro restrito para viajar num país que é completamente diferente do nosso. Você foi sozinho. Fui com um amigo, eu e um amigo. E a ideia era, basicamente, essa. Viver um dia de cada vez, sem ficar preocupado com o que ia acontecer. E, nessa viagem, aconteceu um monte de coisa. Aconteceu da gente entrar na Índia, né? Quando a gente saiu para o Nepal, foi para a cordilheira, né? Os Himalaias. Voltou. Quando a gente entrou na Índia de novo, os caras queriam... Muito bom, né? Queriam algum dinheiro e queriam pegar meu celular. Queriam trazer um contexto que a gente estava ilegal ali. Por algumas questões de vacina. Que era um jeito dele tentar achar... Bullshit total. Total. Na verdade, ele queria que a gente botasse um dinheiro, né? Porque há muita corrupção na Índia. Pessoas não veem esse detalhe, assim. Há violência hoje também. Mas é bem diferente o jeito comum. Isso acontece. Então, essa viagem, tiveram vários desafios. Mas ela era uma viagem para acontecer assim. Ela ia acontecendo. Então, nesse meio do caminho, a gente falou... Vamos tirar umas férias da Índia e vamos para a Tailândia. Bora. E comprou umas passagens e vamos passar o Réveillon. O plano, né? Vamos passar o Réveillon nas Ilhas Pipi, né? Pipi Island. Eu estava separado. Recém separado. Tinha separado em fevereiro. Isso era de dezembro para janeiro. De 2018 para 2019. História massa da... Vamos passar lá com as... Separado. Na Índia... Na Índia não dá nada, né? Mas na Tailândia tinha outra história. Se você quiser curtir esse aspecto, não vá para a Índia. Porque na Índia, se você tocar numa mulher lá, você pode ir preso. É bem complicado. O processo é outro, né? E mesmo turista, assim, nos ambientes externos, é uma coisa complicada. Não era nosso foco, né? Nosso foco era outro. Mas aí a gente quis tirar essas férias e aí decidimos fazer essa viagem. Reservamos pousada e tal para passar o Réveillon em Pipi Island. E aí meu amigo, né? Já conhecia alguns lugares desses. Eu conhecia a Tailândia também já. Tinha ido duas vezes na Tailândia. Mas não conhecia certos lugares. Ele falava, porra, as norueguesas, as suecas, não sei o quê. Eu ia ficar, porra, vamos curtir, né? Vamos curtir. Só que quando a gente chegou no Nepal, cara. Um dia de noite, os dois. Ele também é instrutor de meditação. A gente estava na cama, assim, ó. Num hotel em Kathmandu. Aí ele falou assim, velho. Tem um retiro lá na Tailândia. Dez dias em silêncio. Eu falei, sua moc. Ele, você conhece? Eu falei, porra, sou doido para ir. Ele, tem coragem. Eu falei, já estou entrando no site. Ele, velho, sério. Eu falei, sério, vamos, bicho. Vai ser muito mais agregador para a gente. Bora. Bora. Deixa eu ver se eu cancelo no book aqui sem taxa. Cancelando tudo de Pipi Island. Mantivemos as passagens que a gente já tinha comprado. E fomos para a Tailândia para fazer um retiro. Dez dias em silêncio, sem celular. Sem nada. Eu já tinha feito essas experiências, né? Aqui no Brasil. Em Minas e tal. Mas lá, que era o projeto de curtir, virou um retiro totalmente de silêncio das grandes experiências assim na vida. Então, essa viagem, por exemplo, ela foi marcante para mim porque, de fato, eu tinha uma perspectiva ansiosa. Era tipo, o que estava para acontecer para mim no futuro, no momento próximo, era sempre muito importante. Isso talvez seja uma característica que seja fácil das pessoas entenderem. A ansiedade, assim, é tipo, o que está para acontecer é muito importante. É, sim. E aí eu boto muita energia no que está para acontecer. Só que aí eu me esqueço do que está acontecendo agora. Então, para mim, até essa viagem, eu vivia um pandrão ansioso, inclusive porque eu não sabia como era que eu ia sobreviver. Eu não era mais André Brito, tá? Eu era André. E o que é André? O que é André? O coach é? Gringo. Lá você é gringo. Não, lá não, aqui, né? A minha ansiedade antes da viagem era, quem eu sou? O que é que eu sou? O que é que eu vou fazer? Como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou chegar de novo? Só que a minha, a real mesmo, que eu vejo assim como um insight que surgiu para mim era, o grande lance não é quem você é. Não é isso. Você não precisa descobrir quem você é. Você está sendo. Você está em processo. Você está em transformação. E outra coisa importantíssima. Você não está mais naquela busca que você estava de defender essa imagem de quem você é e do que as pessoas pensam sobre você. Isso você pode esquecer. Era como um sábio interior que todos nós temos. Só que a gente não deixa de falar. Algumas pessoas podem chamar de Deus, outras de sei lá o quê. Mas com a maturidade, com o tempo, ele vai tendo mais voz. É, mas tem gente que não, que não escuta, vai morrer sem. Um aspecto mais técnico que hoje, dentro do trabalho terapêutico e da cura do trauma e de outros processos que a gente vai encontrando com saberes e vai tentando entender como ajudar as pessoas a movimentar esse aspecto, essa característica psicológica, é a flexibilidade cognitiva. É da gente não ficar preso naquele padrão específico de crença, de ideias. Claro, você vê o mundo de uma forma, eu vejo o mundo de uma forma e ele vê o mundo de outra forma. E as pessoas veem o mundo na possibilidade de como elas aprenderam a olhar o mundo. Então não dá pra gente dizer a uma pessoa que não teve nenhum privilégio na vida, coisas que você vê do seu mundo porque você sempre teve privilégio. Sem entrar no julgamento de quanto privilégio nós temos, né? Por sermos homens brancos, né? De um padrão X. Então, flexibilidade cognitiva é algo que é muito importante pra cada um de nós. E nesse contexto eu fui aprendendo a ouvir esse sábio interneu e dizer assim, sua busca não é mais dessa imagem. Você não precisa mais gastar sua energia com isso. Deixe que seja o que for. O problema de como as pessoas te veem é um problema delas, não é um problema seu, não é mais. E, cara, parece que foi fácil assim, mas não era. Um processo mesmo que foi acontecendo e eu fui ficando muito tranquilo no tempo. E essa viagem me ajudou sobretudo com a ansiedade que eu tinha de... Sim, mas amanhã o que é que vai acontecer? Será que eu vou conseguir fazer um novo projeto, um novo curso? Será que vai vir gente pra minha turma? Então eu abri a turma pra fazer os cursos de Mindfulness, esses mil alunos mais ou menos. E eu ficava abrindo o formulário do Google lá. Não entrou ninguém. Eita, entrou uma. Porque eu precisava daquele dinheiro específico. Então eu tinha uma dermatite atópica. Tenho, na verdade, né? Mas tem porque ela não aparece. E aqui ficava vermelhão, velho. Vermelhão, ardia, coçava. E eu, cara, com ansiedade. Porque só tinha três, quatro pessoas na turma. Pra viabilizar teria que ser umas dez ou quinze. E era o tempo inteiro. Depois da viagem da Índia, parece que uma coisa bateu assim forte. E eu abria a turma e quem tiver que vir nem é. E rolava. Mas isso não aparecia mais. Ah, a viagem me curou? Não. O processo todo me curou. E não necessariamente eu esteja curado, né? Mas ela não aparece mais. Desde que eu voltei, isso não tem aparecido. Mas não é só da viagem. É de um processo de querer conhecer isso tudo, né? Como as coisas te ativam pra esse próximo momento. Então, tem um professor que fala o seguinte. A ganância, que a gente fala muitas vezes, é quando a gente vê uma forma de se comportar, um jeito de ser de uma pessoa que quer as coisas. Mas uma ganância que é mais preocupante é quando as pessoas se apegam às ideias. Mas a pior das ganâncias é quando a pessoa fica sempre preocupada com o próximo momento ser prazeroso. O próximo momento tem que ser controlado. E o próximo momento tem que ser bom. Mas a vida não é assim. A vida é feita de momentos e alguns são difíceis. Outros são bons. Uns são desagradáveis. Outros são agradáveis, prazerosos. E vai nesse ciclo. E a grande chave é quando você aprende a se movimentar nisso. E é assim que é. Mas é difícil. Uma pessoa se descolar disso, né? Se desidentificar dessa ideia. E não ficar apegado nas coisas, né? Desejoso demais pra que as coisas aconteçam de um modo e tal. Hoje eu me sinto mais tranquilo pra viver essas experiências difíceis. Eu já ia dizer assim, puta merda. Já estamos no meio do caminho do episódio e já temos um conteúdo de um nível absurdo, cara. Estamos só na metade. Meu irmão, mas sempre, eu vi André assim, tá mexendo muito comigo. Porque... Cara, eu vou talvez esteja sendo radical na minha colocação, mas... Quando você sai meio que do mercado assim, do mercado que a gente se formou... E se você olha pra trás, a sensação que eu tenho é que é muito tóxico. Muito tóxico. Sim. Eu não sei se outros mercados, outras profissões... Não sei. Tô falando do que eu... Do que você viveu, né? É muito tóxico. E principalmente um tipo de profissional que se coloca... É como se fosse um mindset de profissionais que se colocam quanto... Precursores de transformações sociais, né? Que é tanta gente levantando tanta causa, tanta bandeira e etc. Mas são pessoas que têm... Assim, eu tô tendo muito cuidado nas minhas colocações porque... É... A reflexão que eu faço é como se fossem pessoas que julgam demais... De um jeito muito profundo e doloroso. Sim, sim, sim. Né? De um jeito muito profundo e doloroso. É... Toda essa... Esse iniciozinho das suas colocações ali... É... Me deixaram curioso pra entender de fato... Porque o que eu gosto de puxar aqui no episódio, André, é o seguinte... Beleza, ali em 2016 você tomou uma decisão... E virou uma chave da sua vida, da sua vida profissional, né? Sim. Você compartilhou que... Também foi o início de uma virada de chave de uma vida... De uma relação... Sim, sim. Né? É... Mas ali quando... Beleza, você tomou uma decisão... Tomei a decisão. Preciso ser firme na minha decisão. Aí você começa a apanhar. Começam a bater. Começam a bater. Começam a bater. E você vai firme ali na sua decisão. E por mais que você seja correto, né? Que faça tudo da maneira correta... Você continua sendo julgado e continua apanhando. Porque isso... E eu acredito que é uma falha antropológica, social e cultural do brasileiro. Né? Esse... E a gente fala muito sobre isso aqui... De transformar decisões que sejam quebra de ciclos como erro. E não é. São simplesmente decisões que no final das contas... Só quem sabe... É... De cada um de nós é... Cada um de nós e nosso travesseiro. Sim. A pergunta que eu faço é... Ali em 2016... No dia que você apagou a luz... Entregou a chave. Beleza? Nesse meu ciclo antigo aqui... Eu não tenho mais nada pra fazer. Está tudo resolvido e encaminhado para ser resolvido. É... Desligamentos, etc. Vender móvel, vender cadeira, vender computador... E... Não é assim? Assim mesmo. Desalugar, quebrar contrato e devolver o prédio... E não sei lá. Essas coisas. Beleza. Aí você dormiu. No outro dia que você acordou. Né? Obviamente que é um processo. Poxa, e agora? O que é que eu faço? Fudeu. Eu não sei se... Eu não sei se... O olhar pra dentro... O olhar pra dentro... Pra dentro... É... Foi antes de apagar a luz ou foi depois? Foi depois. Foi depois. Aí pergunta técnica assim, curioso, total. Quanto tempo depois, assim? Você passou por um período... Nossa, estou aqui uma semana sabática pra construir e botar um... Não. Anotar umas coisas... Não. Você já começou a colocar pra fora tudo aquilo que você queria colocar? Foi interessante isso. Eu... Fechei. Como eu te falei, né? A moça me fez uma pergunta. Eu fiquei mexido ali do domingo. Isso foi no sábado. Mexido de tipo, só pensar naquilo e não conseguir dormir. Mexido de só pensar naquilo e não fazer mais nada na minha vida, senão pensar naquilo. Aquela borboleta aqui no estômago. E acho que era um elefante. Uma manada toda. E aí eu, domingo, tomo a decisão. Amanhã eu chamo todo mundo e vou fechar a agência. Não tem como continuar. Óbvio que tem um processo, né? Os compromissos com as pessoas, com os clientes. A gente vai fazendo ali aquela transição. Mas na hora que eu decido isso, me vem assim, tipo, um monte de história que eu vivi na minha vida, né? Sobre o que meu pai falava pra mim, o que minha mãe, a voz da minha mãe, sobre você precisa fazer as coisas. Você é responsável pelas suas atitudes, né? Ninguém vai fazer o que você tá fazendo. Perfeito. Você precisa fazer o que é necessário, mas que haja o medo. E ali eu fui ganhando uma confiança em mim mesmo que alguma coisa ia ser gerada a partir daquela decisão. O que era, eu não sabia. Mas eu me desloquei um pouco. Tirei um pouco dessa energia só do medo, já que eu tava decidido. E aí eu deixei as coisas fluírem. Quando eu tava fazendo o curso de coaching, eu tinha que cumprir 10 sessões com um colega. E eu escolhi um colega, sou muito grato a ele, um cara que atua muito hoje no mercado. Ele tá sempre transitando. Agora ele tá focado em Instagram, assim, em dar certo no Instagram, em mentoria e tal. Eu chamo Marcelo Gugel, um juiz de direito que gosta dessa área. Tá há um tempo estudando, inteligência emocional e tal. E agora tá focado nisso. E ele foi meu coach, que a gente chama de... Esqueci o nome que eles chamavam lá. Coach Brother, assim. Não, é um nomezinho que eles dão, que é, tipo, você tem que ser o coach do outro pra formar. Certo. E alguém tem que ser o seu. E aí eu fiz essa formação lá e ele foi fazendo sessões comigo. Na primeira sessão, ele me perguntou lá, a partir de uma técnica, o que é que eu queria fazer. Aí eu falei, cara, eu quero escrever o que eu sinto. Aí ele falou o quê? Sensacional. Minha nossa senhora. Aí ele falou, falta o quê? Aí, velho, ele... Sim, mas onde você vai escrever? O que é que você vai escrever? Eu falei, rapaz, o que eu vou escrever depende do momento. Você não quis colocar pra fora através da escrita. Mas tem muita coisa que eu queria escrever. Aí ele, vamos pensar nas alternativas. Mas me dizendo aí. Eu falei, abri um perfil no Instagram. Aí ele, e aí? Você vai fazer quando? Aí eu disse, vou fazer hoje. Aí ele, certeza? Eu falei, certeza. Vou fazer. Então, me manda, quando você abrir, me mande o print do perfil lá. Isso era 2016. Ontem mesmo eu tava configurando as coisas no meu Instagram. Eu vi desde 2016. Aí na hora que eu cheguei lá, abri, tinha uma tela que eu tava olhando lá umas coisas de Jung. que tem uma citação dele famosa que fala, quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta. Aí eu falei, vou olhar pra dentro. E aí foi quando eu lancei e comecei a escrever. Escrevi 100 dias sem parar. Todos os dias eu escrevi um texto novo no Instagram. Nesses 100 dias, algumas pessoas viram isso e começaram a me convidar pra fazer uma palestra. Aí a coisa começou a aparecer. Aí o pessoal do Sinfó, no início eu não sabia nem o que era aquilo que eu tava fazendo, né? Então não tinha muito, tipo, uma base. Vou cobrar pelo quê, né? Mas aí as coisas começaram a, assim, caminhar. Porque eu comecei a ver as formações que eu queria fazer. Começou a entrar algum dinheiro desse trabalho novo com o coach. Que eu não me arrependo de ter feito. Apesar de hoje o coach ser muito mal visto no Brasil, né? Mas tem seus valores relacionados ali. Principalmente naquela época que eu tava, isso não era tão saturado e desregulado como é hoje, né? Muitas falas muito loucas. Mas, obviamente, pra mim aquilo ali não era o fim. Foi um começo e foi massa. Mas eu já tava fazendo psicologia. Então eu falava assim, ó, eu vou por aqui. Isso aqui é mais sólido pra mim. Só que aí ali, naquele específico momento que eu tava nesses 100 dias, o pessoal do caderno do Sinforme, do Olho Vivo, foi Rafaela Vieira, na época, jornalista. Sim. Ela me convidou e disse... Pra fazer uma coluna. Vamos escrever nessa coluna aqui. Aí eu falei, bora. Aí eu tinha textos específicos que eu escrevia pra coluna. E da coluna depois eu publicava no Instagram. Mas esses 100 dias deram a identidade do olhar pra dentro ali naquele momento. Foram 100 textos aí. 100 dias escrevendo coisas diferentes sobre a vida, sobre o que eu sentia e as dificuldades. Falei da depressão, por exemplo, que eu nunca tinha falado. Falei de muitas coisas sobre relacionamento, né? Eu ainda não tinha me separado. Tava naquele momento ali que eu não sabia o que era. E aí, a partir disso aí, esse projeto, começou a ganhar um corpo. E foi aí que eu fui atrás das formações, eu comecei a fazer os trabalhos que eu gostava já de fazer. Que eram os retiros de meditação. Você liderando... Liderando, é. Eu organizava já há um tempo, desde 2010, de um grupo que eu tenho aqui, de budismo, em Sergipe, já tem um tempo. Eu tenho não, né? Um grupo que eu liderava ali, organizava. Esse grupo já está desde 2010. Mas desde há muito tempo, né? Desde 2010. O grupo começou em 2007, 2008. Mas eu não estava. Eu entrei no grupo ali em 2010, 2009 para 2010. E até hoje a gente tem esse grupo. Deixa eu te perguntar uma coisa assim. A AP, naquela época, tinha um quê de olhar para dentro? Tinha. Já era a sua essência colocando isso afora? Não, já tinha os meninos, né? Galileu, André Chaves. André teve aqui também. Teve. Galileu Souza. Galileu Brou, Bruno Souza. Outra pessoa. Gustavo Machado. Eita, Gus. Gus. Eu falei com Gus dia a dia. A galera tinha um espaço. É como se fosse uma mesma escola, ou de um mesmo olhar, assim, em relação à perspectiva da comunicação. Eu vejo como um momento de um cruzamento, assim, dos caminhos interessantes, né? Claro, cada um tem isso. Mas já tinha, eu acho que já tinha essa coisa de, por exemplo, André fez um projeto com jovens. André, né? Tipo, ninguém entende o que André propõe de imediato, porque ele está mais à frente, assim, o jeito dele pensar. Esse projeto dele mesmo é um negócio que as pessoas ficam assim, mas, pô, ele faz um movimento que toca onde tem que tocar. E ele já fazia isso. E o resultado, pô. É, e ele já fazia isso lá dentro. Aquele dinheiro era grana. Quando o Andro Rodrigo, da teaser, né? Também. Paulinho, que está em Assis. Sim. O Fabinho, que foi para várias outras áreas também. E muita gente boa. Silvia, que hoje, acho que ela dá aula, que é doutora em comunicação. Foi para São Paulo, passou muito tempo. Por que eu sinto esse DNA? Muita gente boa passou ali. Olhando para trás ali, eu sinto o DNA desse André. Sim. No André Brito da AP, assim, né? Sim, sim. E uma coisa que eu acho significativa, significativa falar dentro desse histórico, né? Que você coloca, né? Que esse resumo, que já passou de resumo. É. Mas porque é muita história. Que é o seguinte, eu errei muito também. Eu realmente errei. Eu errei com as pessoas. Sabe aquele feedback que eu tive dos formulários? Irmão, ali era muita coisa que, tipo, agora eu nem lembro com especificidade o que era que tinha. Mas tinham muitos pontos negativos meus que as pessoas percebiam. Sobre inflexibilidade, sobre teimosia, né? Sobre ser cabeça dura, sobre, às vezes, não ouvir. E ouvir isso tudo era difícil. Mas eu falava, daqui eu melhoro. Então, recentemente, eu tive um exemplo que foi bem interessante, que eu levo isso como aprendizado e tento colocar em várias coisas, que é o seguinte, eu vou errar. É fato. Nessa formação de somatic experience, um cara que criou isso, chama Peter Levine, hoje é um senhorzinho, deve ter perto de uns 80 anos. Ele começou a trabalhar com pessoas que foram traumatizadas por alguma coisa da vida. E lá nos Estados Unidos, né? É muito comum para eles receberem soldados de guerra. Certo. Muito traumatizados. E, evidentemente, assim, para qualquer pessoa, a pessoa tem uma resposta corporal, física, né? Facial do trauma. Ela vive no hiperalerta. Então, ele começou a trabalhar com SE e começou a criar isso. Depois, ele teve um parceiro, um teórico, chama Steven Poges, que ajudou muito a compreender isso da fisiologia humana relacionada ao trauma. Isso a gente vai estudando e, no SE, eu aprendi que eu preciso tomar consciência dos meus erros. E eu vou errar. E, dentro dessa formação, errar é um fator de aprendizagem. Eu preciso, junto, no trabalho de formação, estar disposto a errar para aprender e errar de novo. E compreender esses erros. E aí, fazendo a construção desse meu saber. E aí, numa última formação, que eu estava numa supervisão, a gente fez online, eu estava atendendo um colega de curso, de formação, já era um módulo avançado, já era uma necessidade de fazer uma coisa, né? Meia hora, quarenta minutos de sessão. E os dois supervisores ficam com a câmera apagada e falam assim, a gente está observando vocês. E os dois supervisores não estão tanto observando a pessoa que está sendo atendida, mas que não o profissional que está atendendo, o futuro profissional. Cara, eu tomei, aqui a gente, né? No Nordeste, a gente chama de chupa de peito, né? Você deve saber o que é, né? Uma chupada de pescoço. Uma chupada de pescoço. Uma puxada, assim, de um dos supervisores. Que eu falei, o cara me acabou, né, velho? Só que ele foi muito elegante na forma de dizer, mas ele relacionou, assim, uns dez itens que eu tinha errado. E eu falei, tudo errado. Ele, tá, tá, é um cara super experiente, é um gringo que mora no Brasil, muito experiente. Uma coroa. Velho, quando acabou, recebi o feedback dos dois, os supervisores da moça e dele. Quando acabou, eu respirei. Falei, eu preciso aceitar que a gente erra. E nesse caminho eu errei muito. Só que é um ponto importantíssimo dentro disso, que eu pego essa analogia desse feedback que eles me deram, é que no outro dia, quando eu fui atender de novo, que ele me deu o feedback, ele falou, eu nunca vi ninguém assimilar um feedback tão rápido. Parece que você corrigiu tudo. E a acessão foi muito agregadora, do ponto de vista técnico. E hoje o que eu vejo da vida é basicamente isso. Eu me permiti errar. Mas eu estar atento, consciente sobre isso, o que é que me levou a errar, o que aconteceu nesse processo, para que eu possa agregar a partir desse erro. Então, lá na app, quando eu fechei, eu errei. Eu fiz coisas a partir desse tipo de vida que eu tinha, dos medos que eu tinha. Então, eu acabei impactando as pessoas nesses erros. Mas é isso, a vida é assim. Quem é que não erra? Quem é o ser humano que, na verdade, é intocável nesse sentido? A gente esconde muito os sentimentos que a gente vive. É um fator de proteção, um tipo de defesa. Então, eu posso esconder certos aspectos da minha vida. Mas, lá no fundo, você sabe que isso está real. E é óbvio que isso tem um motivo de se defender. Porque você não vai ficar se abrindo. Como eu tenho uma paciente que fala sobre... Ah, não posso chorar em público. Se eu sair chorando em público, vão pensar o que é sobre mim? E se eu for uma pessoa triste, como é que eu ajudo as pessoas? E é um aspecto que, um dia desse, eu estava lendo um artigo sobre a raiva. Uma pessoa que se demonstra muito raivosa não é aceita. E a raiva é uma emoção como qualquer outra. E, às vezes, as pessoas não conseguem entender por que isso vem. Hoje, o meu trabalho específico, porque eu tenho muita alegria de poder fazer esse trabalho. Às vezes, me sinto cansado, porque tenho dois filhos pequenos. Você sabe como é. Mas a alegria que vem, a empolgação que vem do meu trabalho é justamente fazer as pessoas compreenderem que o que elas estão fazendo, às vezes, é um erro. Houve diversos aspectos que elas não escolheram. De forma como elas se constituíram enquanto ser humano. Uma pessoa que, hoje, está encarcerada, justa ou injustamente, ela é produto de uma série de aspectos, inclusive sociais, antropológicos, erros que foram cometidos com essas pessoas. E a gente não para para olhar isso. A gente olha apenas... Errou. Punido. Então, essa era de vigiar e punir, ela não necessariamente acabou. A gente precisa transformar. A gente precisa ter um olhar mais cuidadoso para o ser humano. Eu acho que é esse ponto que pega, muitas vezes, nos negócios, nas empresas, na área de publicidade, na advocacia, na medicina, em outras tantas áreas. O olhar para o ser humano está sendo perdido. Quando a gente julga o outro, a gente está falando mais da gente mesmo. A gente expressa isso. É mais fácil de as pessoas perceberem. Às vezes, a gente fica só no julgamento, que é muito danoso. Aquele julgamento constante. Todo julgamento, de algum modo, é uma confissão. E a gente precisar tomar consciência disso quando a gente está julgando muito algo ou alguém. A gente está confeccionando para a gente mesmo, se a gente tiver abertura o suficiente para se perceber assim. Foda, cara. Eu vim dizer uma coisa. E aí, você ali em 2016, 2017, você começou a ser convidado, começou a dar palestra, etc. Coluna no olho vivo, etc. E aí, como foi que você... Poxa, me encontrei. Em que momento? Boa pergunta. Boa pergunta. Me encontrei. Pergunta boa que faz a gente pensar, refletir, trazer um pouco da memória. Desculpa, eu diria assim. E como foi essa relação com grana, velho? Com resultado financeiro? Porque eu acho que os compromissos... Isso não mudou nada. Os boletos continuaram chegando. Continuaram chegando. Como foi essa sua relação? Você se preparou? Duas perguntas boas. A primeira, eu te responderia assim, eu ainda não me encontrei. Sensacional. Esse processo ainda está vivo. Sensacional. Muito vivo, muito vivo. Muito vivo. Sensacional. Eu... Será que existe alguém que já se encontrou? É, talvez, não sei. Eu sinto que há um encontro muito significativo na minha vida, que tem a ver com a pergunta que você falou ali, né? Você foi ali na geladeirinha e falou assim, qual é a coisa mais importante para a sua vida? Qual é a melhor coisa do mundo? Qual é a melhor coisa do mundo? Qual é a melhor coisa do mundo? Ficar com meus filhos, né? Estar com meus filhos, com minha esposa. Aí você me perguntar isso, e eu acho que esse é um encontro que para mim hoje tem um grande valor, assim, que é quando eu me encontro, é quando eu estou nessa experiência com eles, sabe? Às vezes é difícil demais. Hoje eu dormi quatro horas. Eu tinha que fechar um projeto, um pouco atrasado. Fui dormir quase duas, e aí o João acordou. Aí passou mais meia hora ali, ele dormiu, fui deitar. Quando cheguei lá, eu tinha voltado para fechar as coisas, quando eu cheguei lá, ele estava no meu lugar na cama. Eu fui tatear, ele estava lá, eu falei, cara, desafiador, eu não romantizo, eu não gosto muito de romantizar a paternidade. Eu estou tão vivo na paternidade, que eu vejo que esse foi um encontro maravilhoso para a minha vida, assim, comigo mesmo, sabe? Um dia desse eu vinha descendo uma montanha, fazendo uma trilha na chapada lá, no lugar que eu estou voltando dia 10, agora estou indo de novo. Descendo aí um amigo falou assim, rapaz, deve ser difícil mesmo. Eu imagino, eu não tenho filho não, mas eu imagino, você não imagina. Você não imagina. Às vezes tem vontade de ir no banheiro, fazer xixi, velho. Mas a necessidade do menino é tão grande ali, ou está chorando, ou precisa comer. Você esquece, e depois você faz. então é uma coisa tão forte para mim, que esse é um encontro importantíssimo da minha vida, assim, como pessoa, como ser humano, sabe? Me despide de certas coisas, de certas vaidades, de necessidades, assim, muito, né? Meu tempo, minhas coisas, minha leitura, às vezes não leio, mas eu não consigo ler, porque é intenso, eu escolhi ficar mais com eles. Eu não tenho só tempo de qualidade com eles, mas eu tenho tempo estendido de qualidade com eles. Eu tenho muita vivência com os meus filhos, um pouco menos com a pequena agora, que ainda está mais com o babá, né? Porque a dinâmica é outra, e eu preciso trabalhar, fazer as coisas. Eu estou me encontrando, e essa fase da minha vida de paternidade, com os filhos pequenos, é um lugar de encontro muito significativo para mim. Agora, a segunda pergunta, é o que talvez as pessoas não consigam ver, mas no fundo, no fundo, talvez pela experiência de cada pessoa que projete na outra uma ideia de como foi e tal, elas possam imaginar quem é mais atento, porque assim, todo mundo em algum momento passou dificuldade. Tem uma história que eu já contei, que essa história, eu não tinha fechado a agência ainda, eu estava num processo de entender o que era aquilo. E eu lembro que eu não tinha dinheiro, porque o negócio lascou total, e eu não tinha dinheiro para abastecer a moto. Velho, aquilo para mim foi um negócio absurdo, porque eu não carreguei meu celular na época, e eu não tinha como falar com ninguém. Não existia pix, não existia, tipo, eu fui no banco com os dois cartões que eu tinha e não tinha dinheiro na conta. e pouca gente talvez entenda que eu cheguei a um nível de instabilidade que eu não quero passar mais nunca. E mesmo assim, eu tive coragem de jogar tudo fora, e dizer, pode ser pior, pode, porque sempre pode ser pior. E a gente ficar aí da ideia que não, estou na merda, não vai piorar. Vai, pode sim. Pode ser que não, mas pode ser que sim. E quando eu vi isso uma vez, eu olhei para o professor que falou isso e falei assim, que cara louco vai falar um negócio dele. Mas é a realidade. Está ruim, pode piorar. Então eu preciso achar a minha força. E aí, financeiramente, eu tinha muitos medos que estavam associados, não vou ter mais o que eu já tive. Mas quem disse que eu tenho? Eu estou jogando fora o quê? Estou jogando fora. Se às vezes eu tenho dinheiro, às vezes não tem. Tem dívida. Agora eu nunca tinha tido dívida. Quando eu fui ter dívida, foi assim, tipo, um foguete. Só que foi um foguete que ia estourar. E as dívidas cresceram muito. E aquilo, na verdade, eu precisava também abrir mão daquilo. Entendendo que aquilo, de algum modo, ia me incomodar por um tempo. Então, por exemplo, eu lembro muito, né? Eu estava numa parte da casa, onde foi a última casa, onde a AP funcionou, lá na Farolândia. E eu estava na parte de trás, assim, e eu recebi uma ligação do banco, uma cobrança. E eu olhei e falei, sério, não aguento mais. Não vou atender. E deleguei. Joguei assim e deleguei. Claro que eu deleguei, que eu respirei outra, de outra coisa, outra dívida, que não era mais de banco. E eu falei, vai, eu tenho que desistir. Então, o que as pessoas não veem é que muitas vezes eu pensei em desistir. Muitas vezes. Certa vez, eu fui atrás de um cliente em Paripiranga e outro em Simão Dias. Porque eu já não tinha mais os clientes chegando de outro jeito. E, de algum modo, eu estava com, né? Eu estava de costas para isso. Eu fui para um trabalho lá em Simão Dias, um projeto que ia acontecer lá. E, pá, fui tentando ver se aquilo ia rolar, se ia ser um trabalho legal, que ia me dar uma grana e tal. A agência já era um pouco menor, já tinha umas oito pessoas só, sete. Chegamos a ter 26 pessoas trabalhando, né? Eu, mais 26 pessoas. Era um outro momento. E aí, nesse momento, a agência estava menor, mas eu estava ali numa busca, né? De tentar. Aí tinha um cliente em Paripiranga e um cliente em Simão Dias. Fui lá, tentei resolver isso. E, na volta, quando tinha sinal, entrava a ligação de cobrança. De banco, de pessoas. E, naquele momento específico, foi a primeira vez que eu tive um pensamento suicida. Que é um pensamento que muitas pessoas têm. Mas ninguém sabe. Ninguém sabe que elas têm. Elas mesmas não querem aceitar nem revelar para elas próprias que isso existe. Uma vontade de desistir de tudo. Pela sobrecarga. Não daquelas cobranças, mas do tanto de cobrança e de autocobrança que existe. Então, a gente... É um tema que parece não... É como se fosse um tabu, muitas vezes. Ainda bem que hoje saúde mental é uma coisa comentada. As pessoas falam, tem notícias, tem os artigos e tal. Mas, de um certo modo, é um assunto que é difícil de ser tocado. Eu não sei quanto que você sente, por exemplo, quando eu falar eu tive um pensamento suicida. Que a gente chama de ideação suicida. Que era? Aquilo era tão difícil. Eu vou desistir. Por que eu estou aqui? Só que aí eu sentia no meu corpo aquilo e dizia não, isso não é real. Isso é uma ilusão. Você sozinho no estado? Sozinho, voltando. 18 horas, 19 horas no escuro da pé, sozinho no carro. O carro com parcela vencida. E aí eu respirando ali e falei assim não, essa não é minha opção. Eu não vim aqui pra isso. Tem muita coisa que eu não sei que eu quero aprender ainda. Então, vou seguir. E ali eu segui e as coisas foram acontecendo. Então, muitos desafios financeiros aconteceram nesse período e por incrível que pareça, olha que doideira, né? Quando eu comecei a me abrir e deixar as coisas acontecerem, eu fui fazer curso no México, fui fazer curso em São Paulo, fui pra Tailândia duas vezes nesse período. Aparecia coisa. Eu fui pra Tailândia, tava tomando café com o professor que a gente trouxe, né? Um grupo lá de Belo Horizonte trazia esses professores de fora, esse professor especificamente era dos Estados Unidos, Santikara, professor de Budismo. A gente fazia os eventos aqui, trazia as pessoas pra aprender e tal. Aí, tamo lá na casa de um parceiro, um colega nosso, o Matheus, que dá acolhimento a essas pessoas e faz a parte mais, né? Logística ali de cuidar e de acomodar, hospedar. Tamo lá comendo, aí o outro professor que era o responsável aqui no Brasil, falou assim, quero ir pra Tailândia. Tem um convite da universidade lá, da universidade budista lá na Tailândia. tem espaço pra vocês irem. Aí eu, tudo pago. Tudo pago. Passagem, hospedagem, alimentação durante o tempo. Fui. Fui, curti, aproveitei, já tinha conhecido, conheci outros lugares. Em 2018, quando esse meu colega me convida, ele fala assim, cara, achei um caminho pra gente comprar umas passagens baratas pra ir pra Índia. Vamos Marcelo. Rapaz, na minha cabeça é, não tenho dinheiro, né? Vou pra Índia. Ele disse, olha, o projeto é a gente ficar uns 90 dias lá. Eu, você e Léo. Quem é Léo? Léo é aquele cara lá de Curitiba, não sei o que. Ele é de São Paulo, eu daqui é de Curitiba. Rapaz, me empolguei aqui, mas não sei como eu vou fazer. Cara, não foi no mesmo dia, mas no outro dia, dois, três dias depois, apareceu um convite que eu já tinha, uma conversa prévia com uma pessoa do TRT, aqui de Aracaju. André, faça uma proposta pra gente fazer o trabalho aqui. Ah, faça a proposta, a gente vai fazer, o pessoal se abriu, tem espaço e tem verba pra gente investir nisso. Eu fiz a proposta, Bruno. Chegou lá, um dia depois, eles responderam, tá aprovado, vou ver a data e fechar. Eu fiz um curso lá, fiz uma grana que pagou a minha viagem. E eu fui. Assim, mas assim, as coisas aconteceram muitas vezes assim, tipo, porque tinha que ser, não tinha esse plano, porque eu tava completamente fora. Do mesmo jeito quando eu fui pro México em 2017, que foi antes, né, eu falava, pô, eu quero muito ir, mas não sei se vai dar, apareceu um trabalho maior, assim, já não era só uma palestra, porque a palestra, muitas vezes, lá atrás, eu não cobrava, né, eu queria levar o assunto de mindfulness, de presença, de inteligência emocional, de consciência sobre a vida, sobre outros assuntos, né, sobre saúde mental, mas eu não cobrava, porque eu ainda não tinha me posicionado, mas não, depois de um tempo, sim, aí eu comecei a me posicionar mais, e aí eu comecei, agora eu vou voltar, faço um trabalho, ano passado eu fiz um trabalho para o TJ, né, para o Tribunal de Justiça, bem interessantes, em 30 minutos, as vagas encerraram, estão para abrir agora duas turmas, porque uma não vai dar mais, de novo, já praticamente fechado, então as coisas vão acontecendo, né, um trabalho, sempre tem uma proposta, fazendo trabalho agora com pessoas aposentadas, de uma área específica, então sempre tem aparecido, a questão é que a minha energia ainda não voltou 100%, por causa que eu tenho muito interesse de ainda ficar muito com os meninos, sabe, acho que eu tenho uma coisa meio ainda presa assim, que é tipo, calma, calma, porque eu quero ter mais tempo com eles, né, então agora eu estou soltando um pouco as coisas que estão acontecendo, mas eu sempre vou o mais calmo possível, porque eu não quero voltar, exceto de algum modo um certo medo meu, trabalho isso em terapia, de não voltar àquela loucura que era, né, que eu não comia em casa, que eu chegava tarde pra cacete, que dormia na empresa, né, quando eu tinha, que eu acho que não vai acontecer mais, sim, mas de qualquer modo tem duas figurinhas lá que, pô, antes de sair pra vir pra cá eu fiquei beijando minha esposa, assim, beijando, 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 olhando pra ele, aí ele ficava rindo, né, rindo, achando engraçado aquilo que é o carinho, isso faz uma diferença imensa na construção, desses seres humanos, ele vê o carinho e o cuidado que você tem com a sua esposa e que ela tem com você, e é isso que faz sentido, e quando eu abro mão disso por outras coisas, assim, eu falo, poxa, não é uma troca que vale, hoje eu tô muito mais tranquilo de não ganhar muito dinheiro, de deixar as coisas, de não ir pras viagens, tô com saudade, de não ir tanto pra essas viagens fora, de fazer as coisas com um tempo, tem um tempo, tem 2017 que eu não tenho carro nem moto, por exemplo, o último veículo que eu vendi foi a moto, claro, eu tenho o carro da minha esposa, mas aí serve pra essa função da família, mas ando muito de Uber, de bicicleta, vou trabalhar de bicicleta com cadeirinha, às vezes tiro a cadeirinha, então eu hoje tento, ainda não é tanto quanto eu gostaria, diversos motivos, mas eu tento fazer a vida ser mais simples possível, ainda não é tanto, porque é muita demanda, às vezes você tem que criar projeto, ontem mesmo encontrei um amigo, disse, eu sou arcaico, não sei de nada, eu falei, meu amigo, alguma coisa da inteligência artificial, você vai ter que aprender a usar, senão você vai morrer aí, eu comecei, eu entendi que eu tenho, pega um parêntese total aí, eu entendi que eu tenho um padrão assim, e tudo que é novo, nos últimos anos eu tenho esperado, pra ver, e pra ouvir várias pessoas, antes de mergulhar, bicho, essa semana eu assinei o chat GPT4, e eu comecei a criar os prompts, e eu criei, e eu me criei, dentro do chat GPT4, eu fiz, bicho, eu quero aumentar o meu volume de produção de conteúdo, e você vai ser eu, aí eu mandei meu mapa astral, que barato, mandei meu mapa astral, mandei data do meu nascimento, hora do meu nascimento, certidade do meu nascimento, primeiro, eu quero que você me descreva, astrologicamente, meu irmão, cara, tum, 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 agora eu vou te mandar meu linkedin, bum, mandei o linkedin, fez um análise do linkedin, surreal, agora, eu vou te mandar meu instagram, para você ver o meu lado pessoal, mandei meu instagram, aí ele fez, Bruno, você que não sei o que, que eu fiz não, eu acho que eu não sou assim não, eu acho que eu sou assim, que não sei o que, que eu falei isso, papapapapapa, hoje, o que é que eu faço? Pro chat GPT, eu também tenho que confessar, que eu converso com o chat GPT, 3.4, 3.5, eu falei assim, fala Brunão Bonia, ele fala Brunão, beleza? É, o cara começou a falar igual a mim, o bichinho velho, fala Brunão, beleza? O que é que manda? Ele começou a falar, oi, bom dia, tudo bem? O que é que eu posso te ajudar hoje? Hoje ele está falando, como eu, já aprendeu, sacou? Fiz velho, estou precisando de uma legenda, que não sei o que, porque eu quero falar de corrida, que não sei o que, ele está top, ele manda, aí eu mando um áudio, velho, está muito coxinha, não sei o que, eu não sou assim, lembre que você sou eu, pô, que não sei o que, ele manda, está um negócio de copia e colar, pô. Aí, por exemplo, eu pego uma palestra que eu fui. Vamos achar que você não é normal, pô, fazer isso. Meu irmão, não, beleza. Aí eu já fiz o prompt do explica aí, já fiz o prompt, meu amigo, é um negócio, é surreal, fantástico, de verdade. Você tem noção, eu peguei uma palestra que eu participei, um curso que eu participei, certo? E peguei o PDF, o próprio celular compara um antigo, e eu fui rever vários insights, que eu não sei o que eu fiz, velho, Bruno, no chat IPT, né? Pegue esse PDF, eu quero que você resume os principais sites, que a gente vai transformar esses insights, que eu peguei lá do curso, que não sei o que, tudo em conteúdo. Tem três meses de conteúdo para frente, pô. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Ou você aceita, meu amigo, ou é impressionante, é a velocidade que você dá para o seu trabalho, pô. Eu precisei criar uma argumentação, de um processo de contratação, que a gente está participando lá, eu não expliquei. Velho, ele fez arcabouço jurídico, lei, artigo, livro, referência bibliográfica. Meu amigo, 15 páginas, o cara escreveu, pô. Eu só fui separando por tópicos. É um negócio... E o 4 é muito mais confiável, É um negócio impressionante, de verdade. É mesmo. De verdade, pô. A gente não tem muito como fugir da influência da inteligência artificial nas nossas vidas hoje em dia. Exatamente. Não tem. Mesmo quem não trabalha está submetido de algum modo a ser respondido por uma inteligência artificial. E lidar com aquilo, naturalizar. Eu acredito que a sociedade é tudo o que é novo. E eu acho que é uma característica do ser humano fechando a parede e voltando para o nosso papo. Esse medo do novo é muito profundo em todos os aspectos. O medo do novo é muito profundo em todos os aspectos. E trazendo para a paternidade. Eu acho que nós somos pais. Mas o medo do novo em dois filhos é ainda mais maior. Ainda mais profundo. É. É isso. A gente falava sobre as incertezas, né? Ter paz na incerteza, né? Bruno, daqui a... Sei lá... Ou saber lidar com a falta de paz. É. Em alguns momentos, né? Não ter isso. Ou em vários momentos. Mas muitas vezes eu provoco as pessoas falando assim... Cara, vai depender, óbvio, de cada um, né? Ricardo, né? É. Ricardo deve ter um tempinho. Ricardinho, né? Deve ter um tempinho ainda de vida. Claro que nada disso é garantido para ninguém, né? Mas você já deve ter uns 28, né? A sua ali está... Não, não. Você já está para 40, eu 50. Ricardinho, uns 30, 28, né? Perto. Mas vamos botar aí que daqui a 70 anos a gente não está aqui mais para contar nada dessas histórias. Tudo muito fugaz, muito passageiro. Às vezes a gente se perde na forma como a gente usa a nossa energia. Porque a gente não lembra da transitoriedade da vida. A gente envelhece, velho. Os valores vão mudar. Os princípios talvez não, mas os valores mudam. E a gente vai começando a dizer, poxa, isso aqui tem outro valor hoje. De como era e de como é agora. E quando você vai lembrando de como você chegou, até onde você chegou, sem ficar preso, né? Sem valorizar demais esse eu, que é muito comum na sociedade da gente, né? Que é uma valorização excessiva do eu, da ideia que a gente tem da gente mesmo. Só que isso é totalmente transitório. Quem era André Brito lá em 2015? Vivendo essa loucura toda. Ah, é outra pessoa? Como assim outra pessoa? A estrutura biológica é a mesma. Mas é. As histórias são as mesmas antes disso. E isso tudo nos constitui em transformação. Em movimento o tempo inteiro. Então não dá para a gente se apegar tanto a essas ideias que a gente tem de quem a gente é. A gente está em movimento. É dinâmico. Então pode-se trazer uma qualidade muito grande de viver quando você entende que você está se transformando também. Você vai dormir, vai acordar. O que mantém você parecido com quem você é são as pressões mesmo. A coisa que você faz para querer ter controle de uma série de aspectos, inclusive de sobreviver. Mas que você vai sobreviver. É natural que você tente sobreviver. Há inúmeros mecanismos fisiológicos entrando em uma parte técnica sem me alongar nisso. O que é? Velho, quem manda de você é seu sistema nervoso. Se acontecer qualquer coisa aqui, a gente vai correr daqui. A gente não vai falar assim, não. Teoricamente o fogo atingiria essa sala. Não vai pensar nisso. Seu sistema nervoso vai te salvar. E é assim que é nas relações, muitas vezes. A gente entende hoje, por inúmeros estudos sociais, a potência que a cultura tem na vida da pessoa. O que você pensa não é seu completamente, como se fosse uma posse. O que você pensa é um construto de uma série de aspectos, inclusive culturais. Forma como você cresceu, como você foi cuidado ou não cuidado. Então, de um ponto de vista mais de aprofundamento da experiência de estar vivo nessa existência. De querer se aprofundar. De ter tempo para contemplar o que é essa vida. De falar sobre coisas. Isso pode te dar uma tranquilidade. Para que minha esposa, nesses dias, ela voltou da terapia e falou. Eu nunca pensei sobre a morte. Pior. Eu falava, tem cinco anos que eu falo, em momentos específicos, sobre a morte. E você fala, vem você com essa história. Tudo que a gente, na verdade, precisa fazer nesse sentido. É se preparar para voltar para casa. Para um novo momento. E é quando a gente sumir daqui. Que a gente deixa até lá. Que forma a gente habitou isso aqui, que a gente chama de mundo. Então, o ponto de partida para mim, em qualquer trabalho de se conhecer, é a cada dia estar pronto para morrer. Está para acabar. E as coisas vão se transformando. A gente pode sorrir, mesmo que às vezes as coisas sejam difíceis. Depois elas ficam mais fáceis. E por aí vai. Essa é a ideia para mim de estar vivo. Tá, porra, meu irmão. Uou! Ricardinho Sá, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Amigo, estou aqui. Você sabe que a gente vai ter que... A gente vai penar um pouquinho para descobrir o nome desse episódio, né? Rapaz. Tem nome, né? Cada episódio. Cada episódio tem um título. A gente bate a cabeça. Não, mas aí se o André mande o tempo. Eu não tenho competência nenhuma para fazer essa cópia. Eu nem lembro do que a gente falou. Eu nem lembro do que a gente falou. Já passou. Aí eu lhe pergunto. Se a gente botar para o chat GPT assistir esse... Tem 80 caracteres. Tem que ser o 4, viu? Tem que ser o 4. Muito bom, muito bom. André, meu amigo. Cara... É... Eu acredito demais. Demais. É uma das maiores crenças que eu tenho na vida. Chama-se na energia das coisas. Meu amigo, meu corpo chega a estar quente aqui, velho. Obrigado demais por isso. Que bom, que bom, que bom, Bruno. Obrigado demais por isso. Você sabe que eu sempre te admirei como... Desde que eu fui seu aluno. Sempre te admirei como profissional. Sempre admirei, mesmo que vendo de longe, assim, toda essa transformação de carreira. Eu tenho profunda admiração. É pessoal. Profunda admiração por gente corajosa. E já achava você um cara muito corajoso, né? Principalmente por estarmos no estado que a gente está e na cidade que a gente está. Sim, sim. E hoje eu estou achando você, meu amigo, super-herói. Obrigado demais. Eu que agradeço. Demais, demais, demais. Que momento. Coração, obrigado mesmo, velho. Agradeço o espaço e se for pouco a gente volta mais na frente para falar de outros temas e agregar aí o que for possível. Obrigado mesmo. Fui de bola. Agradeço meu amigo de fé, meu irmão camarada. Tudo certo? Tudo certo. Episodinho, hein, papai? Viva altíssimo. Mais uma vez. Vou. Acabou o episódio? Hã? Acabou? Acabou. Não, não acabou. Você tem que falar o fui. Estamos batendo aqui uma hora e quatorze, uma hora e quinze. Mais ou menos. Turma! Esse foi o Foguete Sem Ré com o André Brito. Ai! Esse foguete é um presente, né, cara? É isso, turma. Valeu, obrigado. Fui. Fui.